Noite de sexta-feira, cruzamento da Sergipe com a José Martins Monteiro. Palco de inúmeros acidentes e neste dia 1º de dezembro, mais um acidente registrado. Duas motocicletas se envolveram no acidente, segundo informações do condutor desta Titã, ele seguia aqui pela avenida, vinha numa velocidade normal, permitida aqui para a localidade e acabou sendo surpreendido pelo condutor da outra motocicleta. Olha só como ficou à frente da motocicleta, bastante danificada. O condutor acabou sendo levado por terceiros para o Hospital Vale do Guaporé no momento do atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, ele acabou não sendo levado e depois seguiu para a unidade hospitalar com bastante escoriações. Já o condutor desta motobis não teve a mesma sorte. Segundo informações, ele descia pela Sergipe, não respeitou a placa de pare e olha só a situação. Veículo bastante danificado, carenagem aí quebrada, realmente uma situação lamentável e o que chamou a atenção, segundo informações populares, é que ele bate contra esses tocos aqui no local e acabou fraturando uma das pernas. Segundo as primeiras informações aqui no local, estes são os detalhes deste acidente registrado na noite desta sexta-feira, aqui neste cruzamento, que inclusive já foi palco de outros acidentes, como já pontuamos. Aqui no local, bastante carenagens dos dois veículos. O condutor da motobis, que acabou provocando o acidente, essa é a informação, desceu aqui pela Sergipe, em uma velocidade possivelmente acima da permitida e não deu outra. Mais um acidente sendo registrado no trânsito de Pontes Lacerda, que infelizmente tem sido recorrente. Todos os dias, praticamente, acidentes são registrados aqui em Pontes Lacerda. A gente vai buscar mais informações junto à equipe do Corpo de Bombeiros sobre o estado de saúde do condutor que foi encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé e, neste caso, o causador do acidente. O condutor da motocicleta informaram que era uma bis que ele estava conduzindo. Após a colisão com um outro motociclista, ele veio a sofrer as contusões do impacto. Estava com fortes dores no fêmur esquerdo, necessitou uma imobilização mais específica. Colocamos ele na prancha rígida e levamos ao hospital para cuidados médicos. Ele permaneceu consciente e queixando de dores no local, no membro inferior. Suspeita de fratura, Sargento? Sim, suspeitamos, sim. Até mesmo ao mínimo toque no local da contusão, ele sentia dor e tinha dificuldade motora de movimentação dessa perna esquerda. Então, precisamos até aleitar a equipe médica também para que eles pudessem dar uma atenção a esse membro. Eles já iam fazer toda a avaliação para poder encaminhar o RAI-X. Segundo informações de populares, no momento da queda, ele bateu contra um tronco ali naquela esquina. Procede essa informação? Olhando a cinemática do acidente, havia sim. A moto estava bem danificada, próximo dessa esquina, onde havia ali uma barreira com alguns troncos que existem nessas esquinas. Possivelmente ali foi onde não sabemos em qual velocidade ele estava, mas ele veio a ter uma contusão maior ao encontro desses troncos. Já o outro condutor dispensou atendimento? Como é que foi? O outro condutor permaneceu no local, estava com escoriações nas pernas e nos braços, mas ainda assim, meio superficiais, não houve a necessidade de urgência para transportá-lo ao hospital. O mês está começando e assim como o outro que terminou, mais acidentes. É isso mesmo, é uma sexta-feira à noite em Pontos da Serra bem agitada, né? E primeiro de dezembro aí começou agitado tanto de manhã quanto agora durante a noite.